Quando eu era pequena, assim, menor, falava que eu ia ser cantora, ia ser popstar. E quem sabe, né? Amém. Mamãe, você pode comer! Mamãe, você vai comer! Se inscreva no canal. Eu me sinto muito honrado em apresentar o projeto Missionários da Luz, que através de uma parceria entre Capricornio Copas, a Fazenda Califórnia e a Starbucks Reserve, hoje pode contar essa história e sucesso de um projeto social para todo mundo. Nesses 25 anos já passaram milhares de famílias, crianças, adolescentes. Todos ficaram, se tornaram bons? Não, não, claro que não. Eu pedi muitos para a polícia, muitos para o tráfico mesmo, um matando o outro, entendeu? Mas eu encontro muitos ainda que já vêm pais de família, mães de família e que vêm me apresentar para os filhos. Aí aquilo fala assim, pronto, a vida já valeu a pena para mim. A história da Fazenda Califórnia, o projeto social Missionários da Luz, começa em 2007. Missionários da Luz é um projeto fantástico, uma iniciativa de muita doação e tem um propósito maior de fazer a transformação de vidas através do ensino da música. A música como ferramenta de formação de cidadãos. No ano de 2015, nós tivemos a oportunidade de fazer o nosso primeiro lote com o Starbucks Reserve. E na sequência, nós recebemos a visita da Anne, da Starbucks Reserve, que pôde conhecer tanto o nosso trabalho na Fazenda Califórnia, quanto o trabalho do Missionários da Luz. No ano de 2017, com um novo projeto, o projeto com a ida da Beta Selection no Brasil, nós tivemos a oportunidade de apresentar para a Anne o nosso lote de East Control Formation, uma variedade Obatã. E ela, de pronto, se comprometeu a estar promovendo esse café também dentro do programa do Reserve. Por causa desse segundo lote, por causa dessa história que já tinha sido construída, nós tivemos a oportunidade e o prazer de ter o Starbucks Reserve apoiando o projeto Missionários da Luz. Eu ouvi palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém que sempre me fez bem. Esse bem é pra mim. Ah, pra mim eu me sinto até meio egoísta. Né? Porque me faz tão bem. Tão bem. Que eu não sei se eu consigo viver sem isso. Pra mim, todos esses são os meus filhos, os meus netos. Isso aqui é a minha vida. Tarvul, eu queria agradecer por ter doado as flautas. Tô muito feliz, meu irmão tá muito feliz por ter a flauta dele. Vai facilitar bem mais. Nossa, maravilha. Muito obrigada, tá? Minha alma trascendeu o mundo Ai, eu tive uma conquista fantástica esse mês. Pela primeira vez nesses 25 anos, fiz um projeto, não é? Pra, pela Capricórnio. Ai, eu tô em êxito. Eu estou amando. Poema, salmo e orações Descrevem o que eu sinto Aleluia 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 Obrigado.